O Ariel foi abastecer o carro e não entendeu o motivo do aumento. É uma coisa de errada e eu acho que é um roubo, né? O Procon Goiás fiscalizou ao longo da última semana 92 postos e 9 distribuidoras de combustíveis em Goiânia, Aparecida e Senador Canedo. Na mira da fiscalização, o aumento do preço do etanol e da gasolina comum. O reajuste chega a mais de R$ 1,00 no litro. Dois postos da capital foram autuados, um por divergência de preços, valor na bomba diferente do anunciado e outro por falta de informações sobre os tributos que incidem sobre os combustíveis. Esse trabalho é um trabalho que continua porque em meio a tantas denúncias e reclamações que chegam até nós da fiscalização, nós estamos querendo saber o porquê que os postos estão subindo os valores, uma vez que ainda não houve reajuste. Pelo contrário, a Petrobras tem anunciado com frequência realmente que o preço está baixando e não condiz com aquilo que o consumidor está encontrando nos postos de combustível na hora de abastecer o seu veículo. Segundo pesquisa da ANP, postos de Anápolis vendem mais barato. Mesmo assim, alguns reajustaram os preços. O Procon Anápolis também está atento à política de preços e está solicitando notas de compra e venda de combustíveis. Caso seja comprovado aumento abusivo, sem justificativa, os estabelecimentos podem ser multados. O valor varia de R$ 800 a R$ 8 milhões. Quem está na contramão do que o governo federal tem determinado com redução de combustíveis e está, pelo contrário, subindo os combustíveis, o Procon estará fiscalizando todos esses estabelecimentos e verificando.